Galera, olha a levitação astral, o Sonic está voando, e quando ele bater a cara no chão, vocês tem que deixar o like, bora? Vocês tem que deixar o like a hora que bater a cara no chão, eu acho que isso é impossível, quem conseguir, já faz isso, já comenta aí embaixo que conseguiu, hein? Vamos lá, 3, 2, 1, olha, o Sonic caindo, quando ele bater no chão, vocês tem que deixar o like, 3, 2, 1, e... Bom, duvido, quem conseguiu, comenta aí embaixo, e quem não conseguiu, volta o vídeo de novo e assiste de novo e tenta fazer esse desafio, Porque quem fazer isso vai ganhar um like no comentário, um coração no comentário Ai, eu estou aqui, eu sou o Sonic, estou descendo essa, 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 essa rua, essa, é uma rua? Isso é uma rua, uma estrada, eu estou descendo, correndo pra caceta, um carro abandonado, olha as bolas, o que é isso? Nossa, caiu que... Olha as bolas, o Homem-Aranha apareceu! Uou! Oi, meu amiguinho Sonic, tudo bem? Oi, tudo bom, Homem-Aranha? Eu acho que nós fizemos uma viagem bizarra pelo multiverso e nossas vozes estão mais graves e nós estamos em outros canais Isso, nós estamos sendo usados pelo Steve e pelo Brick Oi, pessoal, tudo bem, vizinhança? Aqui é o Homem-Aranha E aqui é o Sonic-Aranha Ei, Homem-Aranha, bora lá que hoje, pela thumb do vídeo, a gente vai encontrar o Sonic Deus Você está brincando que nós vamos encontrar essa lenda viva? Isso, e ele vai acabar não sei como desaparecendo, a gente tem que tomar todo cuidado do mundo pra ele desaparecer Por que que essa porcaria desse carro não funciona? Eu tenho que habilitar o meu nitro Ah, entendi, aí ó, habilitei pra você Uou, você é muito interessante Agora, onde nós iremos encontrar o Super Sonic? Eu vou marcar pra gente Marca pra gente, Sonic, porque daí nós vamos até ele e nós vamos conseguir coletar o seu DNA e fazer com que você fique muito mais forte Eu? Eu vou me transformar nele, será? Eu acho que sim Talvez aconteça Bom, essa é a casa dele Ele mora por aqui mesmo, ele costuma estar dançando brega-funk no telhado Sério? Mano do céu, borda Galera, como assim brega-funk no telhado? Mano, eu achava que ele gostava de MD Chef, que ele era mais durão assim, de elite, tá ligado? Que ele é o cara, como que eu posso dizer? Elegante, fragança e elegância Vou subir no telhado pra ver Deixa eu ver por onde a gente pode encontrar pra subir no telhado Olha o Sonic parecendo um vira-lata, estragando todos os negócios Pra mais subir no telhado vai ser meio complicado Eu tenho super pulo porque eu sou uma aranha, né? Ah, uma aranha? Aranha, aranha Ué? Por acaso a aranha é algo ruim? Não Ah, então por que você me zoou? Eu tô brincando, amiguinho Ah, isso me deixou magoado Oxi! De praxe, de praxe, era só isqueminha O que é? Ele tá lá em cima! Consegui subir a minha aranha! Tá cantando, tá cantando Vou tentar, vou tentar, vou tentar Meu Deus do céu, desse jeito não consegue, né? Consegui, consegui! Olha ele ali, olha ele ali! Super Sonic, vai! Ah, eu caí! Derruba ele daí, Homem-Aranha, derruba! Super Sonic, você é incrível, você estava dançando brega-funk mesmo Galera, agora a gente pode levar ele pra cidade Porque ele aqui é do interior, e a gente levando ele pra cidade Quem sabe ele desaparece lá? Ah, é verdade, mas por que você quer que ele desapareça? Nós temos que roubar o fio dele pra ele, pra gente poder te deixar mais poderoso igual a ele, cara Peraí, peraí, deixa eu tirar o fio do cabelo dele, peraí Ai, peraí, peraí Que isso? Você tá tirando vários fios Deixa eu tirar... Ai, pronto Sai daí, malu Pronto, Homem-Aranha, agora você tem que dar um jeito de fazer a fusão do fio de cabelo Meu Deus, do fio de cabelo dele comigo, pra eu virar Super Sonic Tá bom, tá bom, já sei que a gente pode... Oxi, malu Nossa Nossa, Sonic, você é pica Vai, sobe aqui na minha estrada, que é a minha picape Boa, Sonic, vambora E daí eu vou levar... Oxi, Sonic Não tem espaço pra mim Não tem espaço, não cabe, fica aí Ah, droga, calma, Sonic Eu vou fazer uma explosão aqui, você vai se transformar nele Na verdade... Ai, ele tá pegando fogo Ai, deixa eu chegar aqui perto Homem-Aranha, eu me transformei no Super Sonic Você se transformou no Super Sonic, amigo Mas o outro está seguindo a gente ainda Nós vamos ter que vir pra cidade pra ver quem é o verdadeiro Nossa, achei que tinha estragado tudo Sim, sim, graças a Deus Vamos roubar aquela ambulância Sim, melhor opção Opa, ou esse carro... Ai Nossa, que vagabundo Esse carro velho aqui tem espaço pra dois só Sua lata velha Sua lata de pobre Vem aqui, vem aqui Vem, vem, ambulância, ambulância, ambulância Deixa eu entrar atrás Ambulância é a melhor opção Parece que o Super Sonic está muito feliz por estar brincando com a gente É, porque ele não entrou Ele entrou? Ele entrou sim Ai, agora vai marcar pra gente a cidade Na verdade é a praia, porque é um lugar diferente Sim, um lugar muito diferente, meu amiguinho Tá marcado, meu querido amigo Nossa, aparecemos aqui Ai, não, a minha areia, vocês pularam e deixaram Viagem pelo multiverso Agora corre, antes que a polícia venha Corre, corre, corre Ai, meu Deus do céu, estou chegando até vocês Eu estou vendo uma ameba amarela ali Será que é o Super Sonic? Eu acho que não, acho que o Super Sonic já desapareceu, meu amigo Não, ele está ali atrás Ele acabou de sumir na... Ah, não, ele está aí atrás de você, besta Oxi Ah Ele apareceu de novo Nossa, ele me ama Ele te ama, homem-aranha Isso que... Ai, eu vou até a praia ali pra ver se ele desaparece Deixa eu ver Castelinho de areia Deixa eu dar... Eu gosto de castelinho de areia Quem gosta de fazer castelinho de areia na praia? Vamos fazer com o Super Sonic Cadê ele? Cadê o Super Sonic? Ele desapareceu, amigo, homem-aranha Foi essa mulher aqui, toma aqui Não, não vá para mim Foi essa mulher aqui, foi essa mulher aqui Não, não faz isso, homem-aranha Nós somos amigos da vizinhança Você não deve fazer isso Toma Não Vamos procurar o Super Sonic Do que ele gostava Você lembra do que ele gostava? Eu sei muito bem do que ele gosta Do que? Banana Porque ele é amarelo Ah, porque ele é amarelo Boa, homem-aranha Esse ator já tem espaço pra um Agora temos dois O que é que tem banana? Nada é impossível nesse mundo, Sonic É tudo e qualquer coisa multiverso que fez Vambora Ah, nós estamos combinando com quem planta banana Nós temos que ir no pier Onde fica a gangue dos macacos E aí a gente vai conhecer os macacos Eles vão dar banana pra gente E daí sim, a gente vai conseguir fazer o esquema maluco, cara Tá bom, estou indo até o pier Enquanto você está fazendo alguma coisa aí Tá, eu estou comendo chiclete Galera, que doideira essa bagunça que o Super Sonic O Sonic e o Homem-Aranha estão fazendo Eu não sei, ó Se você olhar bem a cabeça do Sonic ali Ela parece um cacho de banana Macacos Me mordam Já tem vários macacos aqui, galera Será que eles podem give banana for you? For not? For we? Olha, esses macacos Será que eles têm alguma... Não Eles devem ter comido o Super Sonic Porque eles acharam que ele era uma banana, Homem-Aranha Cheguei Mentira que eles fizeram isso Macaco, rodei o macaco Olha, ele aqui está voando César, quer banana Toma Nossa, derrubei o César Pronto, matamos eles E agora será que o Super Sonic vai aparecer? Não, não Ele desapareceu, né? Ai, eu não vou... Ele apareceu, ele apareceu Acho que os macacos vomitaram ele Eu achei que eles... Eu achei que eles tinham vomitado eles Mas como eles não vão desaparecer Ele não desapareceu de novo, não Vamos até o pier Vamos até o pier se está ele Se a gente não encontrar lá O nosso Super Sonic desapareceu Vamos lá, Homem-Aranha Vem logo atrás de mim Ai, não, mas se ele desapareceu Para onde será que ele foi? Eu acho que como você virou ele Ele quis desaparecer Porque ele falou, tipo assim Ah, já tem um de mim Não precisa de dois Ai, quase atropelei um cara Não bate em mim Ai, Homem-Aranha Vamos ver se ele está no pier Ai, galerinha Infelizmente ele não está aqui Homem-Aranha Ele realmente desapareceu É sério, é, galera Eu acho que a nossa aventura... Eu acho que é porque eu virei o Super Sonic Se eu não tivesse virado Ele não tinha ido embora Porque o mundo só tem lugar Para um Super Sonic Bora, galera Eu espero que vocês tenham gostado Se inscreve aí na Gasta Gang Que é eu, o Brick e a G Que está aí embaixo E o canal do Sonic E o canal do Homem-Aranha Beijo para vocês Até mais E sejam um Gasta Gangueiro Olha lá essa bagunça Tchau, galera